Hello, gente! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E gente, hoje vamos testar mais um lançamento da Vizela e esse lançamento me chamou muita atenção. Mas, gente, só consegui comprar um corretivo, ou era a base, ou era o computivo. E o corretivo me chamou mais atenção, porque a base, eu vi algumas resenhas, ela não tem uma cobertura muito alta. Você já sabe que eu gosto de base com cobertura mais alta. Então, eu vim testar o corretivo com vocês, tá bom? Então, vamos lá, porque eu acabei de receber o corretivo, tá bom? Ele está aqui em minhas mãos. E pra quem não sabe, a Vizela lançou a linha Satin, que é com base, corretivo e pó. Eu acredito que o pó já tinha, tá bom? Essa linha, ela remete uma coisa Satin, mais brilhosa, mais viçosa, né? Tipo linha 5, tipo a base da Nina, basicamente isso, mais hidratante, tá bom? E eu adoro corretivo com alta cobertura, mais hidratante. Então, por isso que eu investi nesse aqui, tá bom? É, tá bom. Então, vamos lá, porque eu vou fazer algumas comparações também. E eu peço pra você deixar seu like aí pra mim. Não deixe pro final do vídeo, porque senão você esquece. Se você é novo ou nova por aqui, me dê uma oportunidade, se inscreve aí, aperta o botãozinho vermelho. Porque caso você não gosta depois dos conteúdos, você pode se desinscrever, que é gratuito. Então, bora lá pro vídeo. A minha pele está somente hidratada, ó. Só com hidratante. Eu não tô com primer nem nada do tipo, tá bom? Então, bora lá. Bora! Quando eu abri a caixinha do corretivo, tinha esse flowerzinho aqui, ó, que é da linha Satin. Eu achei muito legal, porque tem todas as informações aqui. Ele veio assim, ó. Basicamente com todas as informações e vou ler aqui pra vocês. Acabamento acetinado e ação hidratante queremos e agora temos. Você já conhece o meu Satin Powder, que é incrível. E agora, pra completar, temos a base e o corretivo. No jeitinho tem pra mim, porque a Visela é uma linha muito inclusiva, né? Muito completa em relação a cores, né? É verdade. Ela já chegou com vários tons e incluindo todos os tons de pele. E a gente sabe que a Visela tem subtons também, tem neoto amarelado, rosado. Ele falou que ele tem rosa mosqueta, ácido hialurônico, mas biosacarídeo. E aqui ele vem explicando, né, pra que que serve e tudo mais. Mas, ó, o flowerzinho já é, já é brilhoso pra gente remeter a isso, né? Da linha hidratante. Já coloquei minha tiarinha e bora lá, gente. Da Visela, da linha antiga, eu tenho a base mate e o corretivo mate. Eu gosto muito dessa linha, só que eu só tenho um pequeno problema, que é essa parte dos olhos que dá uma ardidinha no meu olho, tá bom? Mas nada assim que eu chore. Mas, às vezes, me faz lá que me jai e meu olho fica vermelhinho. Eu já mostrei esse vídeo pra vocês, mas é uma linha muito boa pra quem gosta dessa pele mais matezinha, tá bom? Ah, ele não é testado em animais. Ele é sem parabéns e é muito legal porque aqui ele fala que ele tem o pincel Big Flat, que facilita a aplicação e encaixa perfeitamente na área das olheiras. Então eu vou abrir aqui com vocês. E a caixinha, gente, é bem Visela, né? Toda colorida. Eu achei o design bem bonito, bem chamativo. O corretivo custou R$39,90. E uma coisa que eu já vi de cara, que é uma coisa que me pega muito, que é a quantidade que nesse aqui mate vem 7ml e nesse aqui, que é o satinho, vem 5ml. E eles são basicamente o mesmo preço, se esse aqui não for menos, tá bom? As duas embalagens, pra vocês verem, é basicamente igual, só que esse aqui é azulzinho e esse aqui é rosinha. Então bora lá que eu vou aplicar o corretivo aqui com vocês. Esse é o pincelzinho dele, tá vendo? Que é esse pincel flat, que ele é bem fininho. O antigo já é esse pincel maiorzão, que tava muito em febre. Que, gente, pra mim é indiferente, tá? O pincel grandão ou pequenininho. Mas essa é a diferença dos dois. E a minha cor é a cor 4, tá bom? Dos dois corretivos eu vou aplicar aqui pra vocês verem a diferença. Apliquei essa quantidade e ele me lembrou muito a textura do da Ruby Rose, o Fuse Mood, sabe? E eu vou começar aplicando aqui. E ele é pra ser um corretivo hidratante, né, gente? Ele promete alta cobertura também, que foi o que me chamou a atenção. Ele ser hidratante com alta cobertura. Ó, bem de pertinho pra vocês verem. Vocês conseguem ver o visto dele aí? Olha a minha rosácea aqui. E aqui já cobriu. Eu... Ai, gente, já gostei, viu? Pra quem tem linhas de expressão ou pele madura, esse tipo de corretivo é muito bom, porque não vai marcar, não vai craquelar, não vai deixar aquela área mais... Cacada mesmo, sabe? Com mais textura. O que o corretivo mate já faria mais, entendeu? Pra ele ser mais sequinho, secar na pele. Então, ele evidenciaria mais as suas linhas. Então, esse tipo de corretivo é muito bom pra quem tem linha de expressão, pra peles maduras, ou pra quem se incomoda que marque o corretivo, porque ele é um corretivo hidratante. Ele vai deixar a sua pele mais hidratada. Essa é a textura da pele. Vocês podem ver que ainda não marcou nada aqui, né? Ó, olha que bonito. De um lado sem. Eu não tenho muita olheira, como eu já falei pra vocês. Eu tenho mais essa parte funda do meu olho. Mas, gente, dá pra ver a diferença, né? Pra quem tem muita olheira, eu acredito que ele vai cobrir sim. Ele tem uma textura muito fininha, mas com muita pigmentação, que é o que tá em alta hoje no mercado, né? Bem de pertinho pra vocês verem, ó. Eu tenho poucas linhas aqui, mas, ó, ainda não marcou nada. E eu estou surpresa, ó. A cor ficou bem boa pra mim. É a cor 4. Vou fazer uma segunda camada aqui pra gente ver se constrói. Ele é um corretivo que rende muito, gente. Rende muito, muito, muito. Ele, aqui de pertinho, eu tô vendo o vício dele. Muito bonito. E ele acrescentou mais cobertura sim. Eu vou chegar bem de pertinho pra vocês verem. Vocês conseguem ver a diferença? Eu gostei muito, gente. Agora aqui eu vou aplicar ele como base, tá bom? Pra gente ver como que fica. Mas eu já sinto ele bem levinho na pele, gente. Bem levinho mesmo. E olha isso aqui. Ele desliza na pele, tá vendo? Eu só apliquei um pompizinho dele, tá, gente? Ó, ainda tem um pouquinho. Mas ele rende muito pela textura dele ser bem fininha. Aí eu venho com a esponjinha assim, ó. E olha como ele rende, hein? Muito, muito, muito bom. Ele como base, pra mim, tá um pouquinho claro, né? Mas vamos ver se vai oxidar, se vai assentar no rosto. Nossa, gente, eu achei belíssimo. Sério, belíssimo. Dá muito pra usar como base. E aqui, pra mim, não tá tão claro como aí pra vocês. Aí, como a luz é muito diferente pra mim, então parece que eu tô mais clara. Mas eu não estou tão branca assim, tá? Mas pra vocês verem, ó. Aqui tá apenas com uma camada. E aqui tá com duas. E... Ai, gente, olha isso aqui. Olha esse vício, Brasil. Gente, incrível. Sério, incrível. Eu coloco a mão assim e ele não é pegajoso. Mas ele tem esse vício bonito. Se eu passo a mão assim, ele não me incomoda. Eu não sinto que eu tô de base de corretivo. Então, o que eu vou fazer? Desse lado que eu passei duas camadas, eu vou selar e desse lado eu não vou selar, tá bom? Porque a gente vai fazer o teste de resistência. Então, eu peguei um pozinho aqui e vou selar o corretivo. E do outro lado eu não vou selar, tá? Eu vou ficar com ele o máximo de tempo que eu conseguir, tá? E mesmo ele selado, ele não voltou a olheira. Ele, gente, ele está incrível ainda na minha pele. Olha isso aqui, gente. Gente, nossa, eu amei esse corretivo. As marcas estão arrasando muito no lançamento, gente. Sério, parabéns, Vizela. Agora eu vou ficar um tempo com ele, tá bom? E eu vou dando feedback pra vocês. Bem de pertinho pra vocês verem a pele como tá. Ainda que não acumulou e não tá selado. Nem aqui em cima. E o que vocês acharam da cobertura? Tem bastante viço. E desse lado aqui já tá selado, ó. Tá bem selado. Eu não sinto ele na pele. Ele fica muito confortável. E mesmo se eu passo a mão assim, ó. Não sai na minha mão, tá vendo? Mas se eu passar um papel aqui, com certeza ele vai sair. Porque ele é hidratante, né? Mas pra vocês verem, tá digníssimo. Ah, gente. Eu voltei rapidinho pra mostrar a textura dos dois pra vocês, tá? Esse aqui é o corretivo mate da Vizela na cor 4. Eu adoro esse corretivo. Mas ele tem um cheirinho de álcool, sabe? E ele arde um pouquinho no meu olho. O que esse eu não senti em nada. Ele não tem cheiro. Vamos ver se as cores são parecidas também. Esse aqui é o corretivo mate. E esse aqui é o corretivo satin. E já consegue ver uma diferença aí, né? Esse aqui tá muito brilhoso. E esse aqui mal reflete. Mas é basicamente a mesma cor, gente. A cor 4, aí tá parecendo bem amarelada, tá? Mas ele tem um tonzinho de fundo mais rosado. Então, pra quem não gosta, vai na cor 5. Que ela é mais neutra. Ou a 3, que é mais amarelada, tá bom? Eu vou deixar a foto aí pra vocês de todos os tons. Mas olhando aqui, eu gosto da cor 4. Ela não fica rosa no meu rosto, sabe? Ela tem um tonzinho mais rosado. Mas que não interfere em nada. Já tá começando a secar. Mas olha como esse aqui, ele continua cremoso, tá vendo? E esse aqui, ele já tá quase mate. E ele tem essa textura mais grossinha. Na hora que eu pego nele, eu sinto essa textura mais grossinha. Vocês conseguem ver ali, né? Ó, é basicamente a mesma cor, gente. Mas esse aqui é o mate e esse aqui é o satin. Vocês conseguem ver só aí a diferença, né? Que um é mais grosso e o outro é mais levinho. E é muito legal ver isso porque, assim, esse quando foi lançado, ele é mais reboco, né? Ele tem mais cobertura, ele é mais consistente. E esse aqui, que a gente já tá acostumado hoje em dia, é uma cobertura mais levinha. Eu digo em sentido da textura do produto. Ele é levinho, mas ele tem alta pigmentação, que tá em alta no mercado brasileiro. Gente, voltei. Depois de 5 horas, já tá a noite. E eu vim aqui na luz, bem pertinho, pra vocês verem como tá. E só tenho a dizer pra vocês que tá aprovado, sim, ser um gabinete de qualidade. Gente, essa parte aqui foi a que eu não selei. É na luz. Ela tá brilhosa, mas vocês conseguem ver que não tá, assim, aquela coisa oleosa. Essa parte não tem nada de oleosidade. E eu coloco a mão assim, ó, e não sai nada. E o rosto continua a mesma coisa. Esse brilho aqui é basicamente o glow, a hidratação do corretivo. Já aqui na testa, sai um pouquinho de oleosidade, e aqui não. Aqui, ó, eu passo a mão assim, e sai um pouquinho de oleosidade, mas não sai o produto. Então, assim, por mais que ele seja hidratante, glow, ele gruda na pele. E desse lado aqui, que foi selado, eu só não passei nada na testa. Vocês conseguem ver, ó, que tá da mesma forma. Gente, olha isso aqui. Não tem nada marcado, e nenhum dos dois lados, ó, tá perfeito. Não acumulou, tá vendo, ó? E nem aqui, que já tá selado, não acumulou. Então, gente, está super aprovado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quero saber o que vocês acharam aqui desse corretivo, hein? Me contem aqui nos comentários. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!